Gente, eu estou compartilhando uma tela com vocês. Confiram aí. Já estava tendo uma dificuldade para compartilhar aqui. Espera aí. Que agora o chat não apareceu. Apareceu agora. Sim, né? O William está dizendo sim, que eu estou compartilhando. Beleza. Bom, é uma tela em branco. Por quê? Depois eu vou mostrar o livro a vocês, certo? Mas, por enquanto, é bem melhor aqui. Ok? Porque eu quero mostrar algumas frases. Eu quero mostrar, na verdade, a mesma frase. Com pouquíssimas diferenças. Para quê? Para que vocês sintam somente as diferenças. Quando você bota muitos exemplos diferentes, o que acontece? Você vê a frase completamente diferente. Aí, o que acontece? Você acaba não percebendo as diferenças. Entendeu? Porque tudo para você está sendo diferente. Então, vamos lá. Presta atenção. Deixa eu deixar uma letra bem grande aqui. E aí, está bom para vocês? A gente vai trabalhar com comparativos, certo? Então, vamos lá. Se eu comparo, por exemplo, uma pessoa a outra. John is O que quer dizer isso aqui, William? O William, quem tiver de microfone, eu vou dar prioridade, certo? Para falar, porque como eu estou na página aqui, para eu não ficar indo o tempo todo para o Bato-Papo, certo? Mas se não tiver, William, pode ser no Bato-Papo. Só se tiver microfone. E aí? E aí? O William respondeu? Opa! William, cadê tu? Opa! 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 Gente, alguém responde aí, Laura. Não sei se a conexão de William caiu. Eita, Miguel tentando entrar. Jonas tentando entrar. Mayara tentando entrar. E aí? Vamos lá. O que quer dizer essa frase aqui? Cadê tu, William? Cadê Laura? Opa! Surgiu uma luz no fim do túnel. Alguém ligou o microfone aí? Quem foi? Não dá nem para ver quem foi, porque eu estou aqui na página da frase. Mas e aí? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Jonathan, você que chegou agora, você que chegou agora, Mayara também, como vocês traduziriam essa frase aqui? Essa que eu estou compartilhando. Como seria? Eu só não sei qual é a tradução de tal, mas e a John é tão... Eita, só um minuto. Desculpa. Eu não sei o que foi que houve, mas eu botei um L só aqui. Pode continuar agora. Diz aí. Ah, John é tão alto quanto o D que eu falaria. Engraçado, porque desde ontem que eu digito o L e ele fica um só. Não sei o que está acontecendo. Então, vamos lá. John é tão alto quanto o Jake, certo? Gente, a partir dessa aqui, vocês vão poder fazer outras. Então, por exemplo, vocês já entenderam que, obviamente, aqui é John, aqui é é, aqui é tão, aqui é alto quanto o Jake. Então, ficou muito fácil, por quê? Porque eu tenho cada palavra na sua ordem, igualzinho ao português. John é tão alto quanto o Jake. Beleza até aí? Então, fica fácil. Ok. Vamos fazer um joguinho aqui. Aliás, quem foi que me respondeu agora aí? Já esqueci. Quem foi que respondeu agora, gente? É o... Ah, foi o Miguel, né? Eu tinha esquecido. Professor? Oi. E se colocasse o sol, o correto mesmo é as? Então, vamos chegar lá. Mas não é questão de ser correto. Você pode usar os dois em uma determinada hora, certo? Mas é porque eu estou indo mais para a base, para depois a gente chegar nesses pormenores aí. Mas eu não vou esquecer, não. Certo? Olha só. Miguel falou o seguinte. John é tão alto quanto o Jake, né? Certo? O que acontece aqui? Se eu quisesse, Miguel, dizer que John é tão baixo quanto o Jake, eu teria que mudar o que aí, Miguel? Rapidinho. O adjetivo. O adjetivo. Não, eu quero falar de mim e de William. Ok. Não tem problema. Então, vamos lá. Aí, Miguel diz. Eu sou tão baixo quanto o William. William, é com dois Ls, né? Aleluia, dois Ls, não é? É com M ou com N? É com M. Pronto, então está certo. Agora só tem um detalhe aqui que falta, que é o quê? Isso aqui, ó. Ó, M. Ô, professor, peraí. Até aqui eu entendi que você tinha mudado de John para eu, porque agora eu estou dizendo eu, né? E de Jake para William. Mas por que você inventou de mudar de is para M? Gente, é fácil do mesmo jeito. É porque é óbvio. Aqui quer dizer é e aqui quer dizer sou. Sou o que eu estou dizendo sou, de português. Eu sou. Então, se fosse em português, o verbo é se escreve da mesma forma que o verbo sou? O verbo éramos se escreve da mesma forma que o verbo seríamos? Não. É o mesmo verbo, mas cada um, no seu tempo, escreve de uma forma diferente. Então, o que acontece aqui? Ah, é por isso que o I am. Ô, professor, mas e se eu quisesse colocar, por exemplo, nós somos tão baixos quanto Jake? Não tem problema. Você, no lugar de John, você vai colocar nós. Nós. Vai ficar is? Não. Vai ficar o quê? Are. Por quê? Porque somos, em inglês, é are. Simples assim. Então, vocês compreenderam... Entendam o que eu estou dizendo. Vocês compreenderam que a mudança não é difícil, que ela é bem lógica, pelo que eu mostrei até agora? Ficou nítido isso? Quer dizer, você só muda aquilo que realmente tiver que mudar? Então, diante disso, eu vou apagar todos esses exemplos aqui, certo? Foi só para mostrar as mudanças que podem ocorrer. E vamos fixar nesse aqui. John é tão alto quanto Jake. Beleza. Eduardo, eu queria dizer que John é mais alto. Eu acho que ele é mais alto. Você está enganado. Ah, ele é mais alto? Beleza. Não tem problema. O que é que eu vou fazer aqui? John é... Eita, como é mais em inglês? É S? Não. É S é tão. Eu faria assim? Pode ser. Agora, por hora, por hora, para ficar melhor de explicar, eu vou mudar esse adjetivo, certo? Depois eu volto para ele. Eu vou trocar por inteligente. Beleza? Depois vocês vão entender por quê. John é mais... É, realmente não tem por que botar o tão aqui. Não está pedindo tão. Mas John é mais inteligente. Ô, Eduardo, mas como é do quê? Porque se eu for usar uma frase com mais, eu vou dizer mais do quê. Do que seria S? Não. Do que seria Venha. Eita, mudou duas palavras. More e than. Ok, gente. Mas mudou de uma forma lógica. Vocês entenderam. Aqui, ó. Se eu tirar isso aqui, ó. Eu vou botar de vermelho o que eu quero tirar, certo? Ó. Olha só. Que coisa legal. Imagina que essa parte de vermelho não existe. John is tall, Jake. John is intelligent, Jake. Só mudou adjetivo, mas eu poderia ter dito tall, certo? Ou seja, é igual. Só mudou isso. Óbvio. Aqui quer dizer tão e aqui quanto? Aqui quer dizer mais aqui do quê? Simples assim. Certo? Ô, Eduardo, peraí. E se eu quiser dizer agora que ele é... Menos inteligente? Não. Ele não é tão alto quanto o Jake. Ó, gente. Simples, ó. Ó. Ele não é tão alto. Negativa, né? Vamos pra negativa. Ele não é tão alto. Aqui eu tenho o quê? Ele é... Todo mundo aqui sabe. Como é não é em inglês? Se você disser eu não sou. I am not. Se você disser ele não é. He is not. É só botar o não do inglês. Que aí, é claro. Vocês sabem muito bem que o não do inglês, ele vem depois do verbo, né? Em português seria John não é. Em inglês é como se fosse John é não, né? Mas aí você sabe que é uma questão pequena. Mas aí não ficou muito óbvio a mudança de afirmativa desse comparativo aqui que deixa igual, né? Tão quanto. E da negativa. Não ficou sutil a diferença? Beleza? Ok. Beleza. Eduardo, já entendi. Mas como é que eu digo que John não é mais inteligente do que Jake? Eduardo, você tá enganado. John não é mais inteligente do que Jake. Ok. Simples. O que é que faz? De novo. John is not more intelligent than Jake. E aí, gente? Difícil até agora. Me digam aí. Dê um feedback aí. Tá dando pra compreender. Tá dando pra compreender, né? Ó, lembrando. Não fiquem achando depois, no final da aula. Eita, era muita palavra. Como é que eu vou lembrar? Não, não é pra vocês lembrarem. Eu só quero que vocês entendam as mudanças até agora. Só isso. Porque, é claro, com os exercícios, com o tempo, vocês vão deixando isso pronto na cabeça. Eu só queria que vocês não ficassem pensando assim. Por exemplo, quem foi que me perguntou sobre o Soul e o S? Eu. Miguel. Miguel. Olha só. É que eu não tô olhando vocês aqui, não. Tô vendo o Soul. Só a tela onde eu tô espelhando. Olha o que acontece, Miguel e todo mundo. Prestem atenção. Quando Miguel perguntou, Eduardo, se eu usar Soul, né? Como é que é a questão do uso e tal? E eu falei que ia explicar. Gente, eu quero que vocês entendam as coisas de forma muito simples. Olha só o que eu vou dizer aqui. Vou ver o que alguém tá dizendo aqui. Vamos lá. Olha só. John is not as tall as Jake. Eu vou pegar esse exemplo aqui. Eu poderia, Miguel, transformar esse S em Soul. Sem problema. Beleza? Só que se vocês forem aprender a regra, a regra vai dizer o seguinte. Na negativa, você pode transformar o primeiro S, o primeiro, só o primeiro, tá? Em Soul. Certo? Ah, Eduardo, então eu poderia ter dito. John is not as tall as Jake. Ou John is not so tall as Jake. É isso? Sim. Lembrando, só pode no primeiro. Aí você... Olha como é que as pessoas enxergam isso aqui, ó. Eita, peraí. Só pode no primeiro. Eu tenho que memorizar isso. Só pode no primeiro. O segundo não pode. Só pode no primeiro. O segundo não pode. Só pode no primeiro. O segundo não pode. Gente, entenda por que que não pode no segundo. É muito simples. Vamos entender por que que só pode no primeiro? Sabe por quê, Miguel? Simples. Porque aqui está sendo traduzido como o quê, Miguel? Na hora de traduzir. Tão. Oi? Tão. Tão. Ok. Tão. Sou vai ser um sinônimo de... Tão. Mas ele não vai ser um sinônimo de quanto. É só de tão. Então, é por isso que ele só aparece aqui. Ah, então tem outra maneira de dizer tão em inglês? Tem. Sou. Pronto. Acabou. Ah, agora eu entendi. Por que que não pode colocar sou aqui? Porque ele é sinônimo só do primeiro aqui. Por acaso escreve igual, mas o significado é outro, né? Um é tão e o outro é quanto. Certo? E, então, o sou é um sinônimo de tão, não de quanto. Então, é só por isso. Agora, vamos lá. Eduardo, mas eu só posso usar na negativa? Sim. Mas por quê? Gente, me diga uma coisa. Ou... Só o Miguel que está com o microfone aí, é? Não, o William também, né? Ou não? Ou era o Jonathan? Pronto. Sim, sei. Quem é que estava falando no microfone aí? Tem outra pessoa. Não era só o Miguel, não. Quem era? Não se preocupe, que eu não vou fazer pergunta de gaveta, não. Pode se pronunciar aí. Quem era, gente? Era Felipe? Quem era? Oi, Giovana. Miguel, então vai tu mesmo. Lá vou eu, viu, Miguel? Capricho. Capricho. Ó. Por que só na negativa? Ora, gente, tem palavras que são negativas também em português, que só são usadas na negativa. E só um detalhe. Antes que alguém diga, professor, mas eu já vi essa palavra sendo usada em frases afirmativas. Eu estou falando do sou neste assunto. Se eu disser, por exemplo, mais ou menos em inglês, tu vai para o cinema, mais ou menos. Ou, tu gosta de chiclete? Mais ou menos. Sou, sou. Sim, faturalmente, mas aí é outro assunto. Entendeu? Ou então, quando você quer dizer assim, ela é tão bonita, she's so beautiful. Ok, aí é outro assunto. Eu estou falando do sou mesmo. Quando você estiver comparando com alguém, esta palavra é só negativa. Em português, Miguel, você pode usar, por exemplo, a palavra ninguém de forma positiva? Não. Não. Porque a própria palavra ninguém, por si só, já é negativa. A palavra alguém é positiva. A palavra ninguém é negativa. Então, é basicamente isso. Toda língua tem palavras que são usadas no negativo, palavras que são usadas no positivo, afirmativo e por aí vai. Então, vocês entenderam o porquê das coisas aqui. É somente isso, certo? Então, o que acontece? Aí, sim, vocês entenderam porque só o sou pode. Agora, eu posso mudar de duas maneiras? Posso. Lembrando que se eu quiser substituir por sou, só na negativa. Beleza? Bom, ok. Aí, agora, eu vou chegar no seguinte. Presta atenção. Eu quero, Eduardo, você falou que... Você deu exemplos aqui de comparativo de igualdade, né? Quando eu estou igualando alguém, ó. John é tão alto quanto o Jake. Aí, aqui na negativa, você está desigualando, né? John não é tão alto quanto o Jake. E aqui, você está dando uma outra opção para o desigual, né? John não é tão alto quanto o Jake. Só que, Eduardo, você colocou aqui, ó. Um comparativo que é o que na gramática chama de superioridade. O que é superioridade? Porque você está dizendo que a pessoa é mais alguma coisa do que o outro. Está vendo que tudo é óbvio? Então, quase tudo, né? John é mais inteligente do que Jake. Certo? Então, superioridade, ele é mais. Agora, não importa o adjetivo, não. Se tiver a palavra mais, ó, isso aqui é interessantíssimo de saber. Não importa o adjetivo, não. Por exemplo, Miguel, se eu disser, John é mais feio do que Jake. Isso é um comparativo de superioridade ou inferioridade? O que é que você acha? Miguel? 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 Cadê Miguel, gente? Caiu, foi? O Miguel caiu. Ei, vai alguém aí, gente. Débora? Cadê tu, mulher? Jonathan? Eita, Jonathan entrou e saiu de novo. Caiu aqui. Ah, não. Jonathan? Oi. Opa, chegou na hora certa. Presta atenção na minha pergunta aqui, viu? Ó. Se eu digo assim, John é mais inteligente do que Jake. Eu tô dizendo que uma frase como essa é chamada de comparativo de superioridade. Porque eu tô dizendo que ele é mais inteligente do que o outro. Se eu dissesse, John é mais feio do que o outro. Você acha que isso seria um comparativo de superioridade ou de inferioridade? Inferioridade. Ó, por que que Jonathan disse isso? Porque ele pensou, não, mais feio é uma coisa ruim. Então, se ele é mais feio, eu tô dizendo que ele é inferior ao outro, não é isso? Só que aí onde tá? Pro nosso assunto, não. Isso aqui, tanto faz o adjetivo, ele vai ser superior. Por quê? Porque, Jonathan, o que interessa pra gente não é o adjetivo. É se eu tô dizendo mais ou se eu tô dizendo menos. Entendeu aí? Então, se eu disser, João é mais inteligente do que Paulo. Ok, superioridade. João é mais feio. Ok, é superioridade. João é mais burro. É superioridade. Porque eu não tô falando do adjetivo. Eu tô falando da palavra mais. Ele é mais, seja o que for, do que o outro. Ah, guarda, o que seria, então, inferioridade? Seria se eu usasse a palavra menos. John é menos feio que o outro. Inferioridade. John é menos inteligente que o outro. Inferioridade. Só porque eu tô usando a palavra menos. Só por isso. Entenderam? É importante isso. Bom, mas eu falei o quê? John é mais inteligente do quê? Jake. Certo? Aí, o que acontece aqui? Eu quero agora mudar o adjetivo. E eu quero transformar isso aqui. Jonathan, se eu quero mudar de inteligente pra alto, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a única coisa que eu tenho que fazer? Colocar telest em vez de mortal. Então... Bom, beleza. Você disse uma coisa certa porque você conhece a gramática disso aí, né? Isso. Pois é. Beleza. Se você não conhecesse... Vamos fazer um exercício mental aqui. Se você não conhecesse inglês, certo? Eu chegasse a primeira vez aqui. Jonathan, é o seguinte. Tu tem uma frase aqui que diz, ó. John é mais inteligente do que Jake. Como é que eu diria John é mais alto do que Jake? Baseando só nessa frase. Você nunca viu inglês na sua vida. Você mudaria o quê? John is mortal than Jake. Isso. Gostei da sua resposta. Olha o que ele faria, gente. Ele só mudaria de inteligente pra quê? Pra alto. Beleza. Só que Jonathan falou uma coisa interessante. E não... Essa frase não pode ficar assim. E sabe como é que essa frase vai ficar? Assim, ó. Vou colocar de vermelho aqui pra destacar. Ô, Eduardo, por quê? Que mudança foi essa agora? Muito mais simples do que vocês pensam. É muito simples. Gente, tem uma regra do inglês que diz que se o adjetivo, ou seja, a qualidade, for uma palavra pequenininha, geralmente de cinco letras pra baixo, certo? Aqui eu tenho quatro, cinco letras ou menos, né? Então, o que é que eu faço? No lugar de colocar a palavra more, que é o mais, eu não vou deixar de usá-la, não. Mas eu apenas a deixo escondidinha. Onde? Nesse formato. Eu boto um disfarce nela aqui, ó. Taller. Acabou. Eu boto um disfarcezinho nela. John is taller than Jake. Então, esse ER nada mais é do que a palavra mais. Só que... Ah, Eduardo, então eu posso escolher se eu vou usar mais ou se eu vou usar o ER? Não. Se a palavra for pequena, a qualidade, o adjetivo, obrigatoriamente você tem que usar ER. Se for grande, obrigatoriamente você tem que usar more. Entendeu? Aí, vamos lá, Eduardo, mas eu posso usar os dois ao mesmo tempo? Não, por uma razão muito simples também. E lógico que eu... Se eu acabei de dizer que o more, a palavra mais, e esse ER são a mesma coisa, então, se eu inventasse de usar os dois ao mesmo tempo, eu estaria colocando... John é mais, mais alto do que Jake. Ó, John é mais, mais, mais alto do que Jake. Então, estaria errado. Então, é um ou o outro. E qual é a regra? Se eu adjetivo e for pequeno, eu uso ER. Se for grandão assim, eu uso só o more. Mas vocês estão vendo que está começando a mudar, porém, as mudanças são sempre lógicas. Sempre lógicas. Então, o que acontece aqui? Ó, preste atenção. John is taller than Jake. Eduardo, se fosse na negativa, como é que seria aqui? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Na negativa. Ok, simples. Acabou. A mudança é sempre lógica. Entenderam? Aí, beleza. Aí vem um último ponto. Eduardo, peraí. Eu já entendi que você... No ponto de hoje, né? Eu já entendi que você colocou aqui, ó. John é tão alto. John não é tão alto. Esse terceiro aqui. Né? Beleza. E essa outra forma de dizer John não é tão alto. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou colocar Esses... Os exemplos que são iguais. Juntos. Certo? Pra vocês não confundirem. Ó. Se for com S, S eu volto no canto. O que for com more, eu volto no outro. Certo? Ó. Pronto. Olha só. Você falou... Uma situação em que a pessoa está dizendo que o outro é igual, né? É tão alto quanto o Jake. Aí aqui você colocou negativo. Aqui você colocou outra opção de negativo. Beleza. Aqui você colocou John é mais inteligente do que Jake. Aí aqui você colocou que John não é mais. Ou seja, você fez a negativa. Como eu fiz aqui também. Beleza. Aqui você já fez um exemplo de frase afirmativa, que seria a mesma coisa dessa, só que com adjetivo pequeno. Que eu já entendi que no lugar do more, eu volto a E-R. Ok? E aqui você fez um negativo. Pronto. Agora vamos lá. Eduardo, e se eu quiser dizer que John é menos inteligente do que Jake? Simples demais. Aí entra o que Jonathan falou naquela lógica que eu pedi a ele. Se ele não soubesse nada de inglês, como é que ele faria? Simples. Eita, Eduardo quer que mude de mais para menos. O resto fica igual. John é menos inteligente do que Jake. Então como é que seria aqui? Eu só mudaria a palavra de mais para menos. Less intelligent than Jake. Simples assim. Então John é menos inteligente. Ah, Eduardo, peraí. Massa. Mas para entender, para finalizar aqui o nosso assunto hoje. Eduardo, você explicou que quando eu tenho aqui mais do que, se o adjetivo for grande, eu uso more e depois o adjetivo. Se for pequeno, eu uso PR e depois o adjetivo. A pergunta que não quer calar, Eduardo. Tá, e se fosse menos? John é menos inteligente do que Jake. Se fosse menos alto, que é o exemplo que tem aqui, que é pequenininho. Como é que seria? Então seria tipo, John is taller. Não, não entendo. Taller não dá. Porque senão vai ficar igual ao outro. Seria taller? Seria taller? Seria uma outra fórmula? Sim, seria. Seria essa aqui, olha. É ST. Pronto. Oh, desculpa. Foi mal. Vou ir lá. Eu estava no exemplo pensando em outra. Seria essa fórmula aqui? O que eu quis dizer foi isso aqui, olha. Seria essa fórmula aqui? Seria. Eu estou recapitulando, gente, porque eu estava pensando em outra frase aqui. Seria essa frase aqui? Não. Esse aqui já é daqui, da positiva. Seria isso aqui? Não. Seria isso aqui? Não. Eduardo, eu boto o que no lugar disso aqui? Nada. Você bota só isso aqui, olha. É porque eu falei a frase pensando no assunto da aula que vem, que é superlativo. Superlativo é a que você usa, outra terminação. Espera aí, Eduardo, mas não segue a lógica, não? Já que aqui ele é curtinho, eu não teria que colocar um R. Aqui que ele é curtinho, eu não teria que colocar uma terminação diferente também, não? Não. Porque esse negócio de terminação diferente é só para as frases afirmativas, frases negativas. Não interessa o tamanho do adiantivo. Less tall, less intelligent, less... Qualquer coisa que vocês quiserem aí, não interessa. Vai sempre usar less. Aí fica mais fácil, porque você não tem que mudar. Compreenderam? E aí, alguma dúvida, gente? Tá tranquilo, deu pra entender. Não, deu pra entender. Aí quando for na próxima aula, a gente vai ver só o quê? Exatamente o superlativo. Certo? Agora, para vocês, eu irei passar um exercíciozinho delicioso. Que é o quê? Eu vou espelhar para vocês aqui. Só um minuto. Vocês estão vendo o material que eu estou espelhando, gente? Pronto. Deixa eu só ele abrir aqui, porque ele demora, às vezes, um pouquinho para abrir. Ó, vocês irão fazer as atividades da página 195, só que, óbvio, né? O soft, vocês não vão fazer, porque já está resolvido, né? Então, vocês vão começar do putting into practice, certo? Aí vamos fazer a 195 e vamos fazer a 196 e vamos fazer a 197, somente até a questão 5. Por quê? Porque aqui é o complementary, ele é só extra, não precisa fazer não. Então, 195, 196 e 197 até a página, desculpa, até a parte do complementary. Agora, a pergunta é o seguinte, quem é que de vocês aqui é o administrador do nosso grupo? Se eu não me engano, é Ítalo. Então, vocês vão lembrar aí, por favor, de colocar lá no... Aliás, não, deixa eu fazer isso agora, para não ter perigo, né? Espera aí. Eu vou fazer porque ele não está aí, né? Só um minuto. Atividades é o nome do nosso grupo, né? Primeiro ano. Pronto. Vou colocar aqui, ó. Alguém daqui a pouco confirma se está ok aí, certo? Um minuto. Aí, achei que mandei para o nosso grupo lado, hein? Tranquilo? Chegou aí, né? Chegou. Pronto. Então, pronto. Então, encerraremos, certo? E deixa eu ver o que está sendo dito aqui no chat. É para mandar até... Sim, boa pergunta, Laura. Eu já ia dizer, mas bem que você lembrou. Gente, vocês vão mandar segunda-feira, certo? Pode mandar até segunda, mas de preferência manda na segunda, para não ficar enchendo meu celular a semana inteira, beleza? Vocês mandam na segunda. Eu lembro a vocês. Vocês mandam na segunda. É só deixar pronto. Pode deixar pronto hoje, mas manda só na segunda, beleza? Aí, pronto. Aí, manda na segunda, porque terça é nossa aula. Ok? Até mais, gente. Tchau, professor. Valeu. Então, vamos lá. Obrigado.